A pessoa bruta A arrebentar Pois ela é uma pedra em movimento Que se move com o tempo e que se movimenta E a pedra que rola pela vida vai rolando E ao rolar aos pouquinhos ela se fragmenta Ela olha e se esfola e vai se erudindo E vão surgindo grãos de areia a seus pés Podem chamar isso de experiência de vida De erosões, iluminações e de axés Mas eis que de repente quem era a pedra bruta Virou a própria flor do amor em forma absoluta Por isso que eu digo que essa vida vai nos levando E ao levar ela nos leva, nos eleva e vai nos transformando Eu aprendi a ler no ABC do amor Pra onde for você É pra lá que eu vou A pessoa bruta não liga pra nuance das coisas Por onde ela passa ela arrebenta Pois ela é uma pedra em movimento Que se move com o tempo e que se movimenta Eu aprendi a ler no ABC do amor Eu aprendi a ler no ABC do amor Pra onde for você É pra lá que eu vou Eu aprendi a ler no ABC do amor Eu aprendi a ler no ABC do amor Eu aprendi a ler no ABC do amor Pra onde for você É pra lá que eu vou Eu aprendi a ler no ABC do amor 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 Eu aprendi a ler no ABC do amor